Fala galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe também, beleza galera? Após a vinheta, mais um belo vídeo pra vocês aí, beleza? Valeu, tchau tchau! Galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe, aí galera ó Dando umas minhocas bem a carpa ó, se tem uma ideia, tava à risca E queira ou não queira, pedi pra minha esposa mostrar aqui Elas tão vindo comer na mão aqui galera, tá vendo? Beleza galera? Melhor vitamina que você pode dar pros teus peixes Melhor vitamina que você pode dar pros teus peixes aí É minhoca Quer deixar teus peixes aí bem sadio aí Dá minhoca pra eles aí que fica show de bola Beleza galera? Valeu, um abraço, valeu, tchau tchau! Vou comentar aqui o mar de volta, achei mais umas minhocas galera Até hoje ela tava vindo comer na mão aqui sim A preta que é a carpa simples, ficou bem jaguara, quer ver? Ela vem aqui em cima galera Aqui galera, ó a preta ó, na minha mão aí ó Vermelha também, a garancona Aqui delas tão vindo comer na mão aqui galera Imagina, elas eram a risca na verdade Aqui ó, elas ó, vermelha, ó Na mão aí ó Você tem algo que você quer Ó a preta ó, vem comendo fora Aí ó Pegar na mão da gente aí ó O bichinho na verdade quando ele é acostumar É quando se o cara acostumar Volte e meia dando minhoca pra ele É sim, bem jaguarinho Ó, ó aí ó Essa aqui que comer direto na mão da gente Quer alogar as outras? Ó a preta já Aí ó a preta ó Aí ó Comer na mão da gente Ó a branca aí Ó a vermelha aí Comer na mão Comer na mão aí ó Então hoje vem até uma colha amarela As colhas na verdade é pra se amansar mais Só que essa preta aqui imagina ó É de tanque galera Ela era mais pequena quando eu trouxe ela né Mas agora ela tá grande E é a carpa nativa ó Comer essa grandona preta aí ó E ó, vem comendo na mão aí ó Olha jaguária ó Virou bem jaguarona Ela tava à risca tudo Ela se foi começar a dar minhoca Eu acho que a galera Minhoca foi ela Cuidando as minhoca primeiro Primeiro eu dava Eu dava digamos assim Ia cortando Ia deixando elas chegando mais perto Ó E foi uma grandona Escapou com a mão Só era ruim galera Olha aí ó galera Aí ó galera Não é montagem não É eu aí ó Nada das minhocas aí ó Viu galera ó Algo tremendo aí galera Bichinho se acostuma Fica jaguarinha Igual um cachorinho Ó Ó preto aí ó Aí ó Ó Ó preto aí ó Ó comendo na mão Alaranjada Alaranjada Ó branca Aí ó Que branca Ó pretona Agulosa A cabocona aberta Aqui ó A cabocona Tudo de bola Galera Olha a gulosa aí, ó, vem aqui em cima, ó. Ó, apretou, viu que acabou o côno aberto aqui, ó, apretou, ó, olha, ó. E aí, Branca, aqui ó, ó a amarelinha coelha, ó, não veio? Carinho, vou pegar aqui sozinho, galera, dá uma pausa aí. Vem aqui, aguarinhas, a sua folha. Vem aqui, aguaras. É isso aí, galera. E aí, galera do canal Pirado e Doido por Peixe? E aí, galera do Pirado por Peixe? Vocês querem amansar uma carpa? É assim que é mansa, galera. Pega um potão de minhoca, ela vai cortando, vai cortando, vai cortando ela no meio pra dar bastante. Vai jogando ali assim até elas irem. Quando ela sentir o gosto da minhoca, ali assim, quando elas pegarem, cada vez você vai trazendo mais perto. Até você chegar num ponto de você segurar na mão elas comendo. Elas ficam bem jaguárias, ficam bem jaguárias. Só que isso aqui tem que fazer o certo, tem que fazer esse procedimento em seguida. Daí elas ficam bem mansinhas. Você mexeu na água, ela já vem. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau.